li fervor Insan�âI RECOMBO isso aqui aqui putor Porra, fica na frente não, caralho Olha o Lever puto Porra, tô ruim jogar GTA com polícia, olha isso Uma loja de roupa aqui do lado, vai da frente seus palhaços O cara da minha cunça nem ajuda, tá entretado Sério, vou falar só por causa dessas porra, essas polícia Entra na loja, jumento Relógio Pô cara, eu quero um relógio Relógio eu não quero não Pernas Dizem que você vai ajudar, e puja pra aquela barrinha, veio Dizem que vai, julia a conta, eu não vou ajudar, põe a gente Dizem que vai ajudar, e não tem encher, vai forro demais, vai alto Ai, eu queria essa Vou querer essa bagaça, amigo Me livrar da polícia, que é melhor, isso é que importa, me livrar da polícia Oh, sorte, atropelei a polícia, não aconteceu nada Ah, tá o... Ai Ai Ihuuu Peraí, tem outra loja de roupa ali Ah, mano, é muito veículo Atira Tá, vem, tem cara atirando em mim ali Bom, pô, pô, vai Sorry, ó Uma festa, velho Deixa eu ver o que é isso aqui Peraí, não Deixa eu ver o que é isso aqui, vamo na cansa Carfimó Oh, uma calcinha preta para o CJ OK dia vai ser da Iacusa, vou comprar isso aqui, obrigado moça linda, agora eu vou comer um hambúrguer obrigado moça bonita, você tem que tirar esse chapéu de hambúrguer da tua cabeça volta para o cafetamóvel eu vou comer 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 sai da frente E porra Oh, caminhão da porra Tá na minha frente Ah, vai que se foda, vai, porra Corre, carro Ah, vai, eu quero saber não Quero saber não Tá, o primeiro carro já era Só falta o seguro Morinha, esse motorista perdeu o controle O polícia Perde o controle, o motorista desgramado Oh, meu Deus Ai, eu tô dizendo, velho Tô dizendo que essa missão é charuto preto, não Não, não, carro, não Foda-se Pô Ai, saca Ah, meu Mano, eu vou atrás daquele doido diabo Sem aquele veículo Vamos dar um veículo bom aí, velho Ai, desgão Eu vou andar nesse Carro devia dar um puta mar na hora Foda-se, vai pra casa do carai Rockstar Nunca mais vou jogar isso Existo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, carro da Porra, da minha frente Quando eu apertar tirando uma tira Pessoa, 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 pessoa O Jack vem vindo aí O Jack vem vindo aí Eu estou chegando HAHAHAHAHA World War... It's so terrible I love this Yes, of course No can't容ime Becs Oh, c.j., you can play his red hand, as well Oh, and by the way O carro que vem aqui no ATB. Puxa, puxa, o que quer. Puxa, puxa e a minha, e a minha, e a minha, e a minha. Oh, você tem, você tem, cara. Puxa, 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 puxa. Eita, eu vou ter que me livrar dessa polícia Vou até salvar esse bagulho No meu veículo Eita, eu não posso guardar mais Os caras têm que parar de atirar em mim Os caras têm que parar de atirar em mim O telefone? De quem? Oi, o que é? Ei, Carl, o que é você? Ei, se você tem algum tempo, eu gostaria de vir para você vir aqui para que nós possamos falar sobre algo Sim, por isso Onde você está? Eu tenho uma pequena loja de batalha na cidade de Chinatown Vem aqui e se apresentem Minha gente não estará esperando visitar Ações por vídeo Jamaica do caramba, velho Porra Eu não fiz nada contigo, meu irmão Eu não fiz nada contigo, meu irmão Você está pedindo para morrer, né, maldito? Toma aí, oh O cara tem dinheiro Que se dane o dinheiro desse cara, velho Se dane Tem uma casa ali, olha, para comprar Ô carrinho massa O Michael do GTA Atira Mas tem polícia atrás de mim Ah, que se dane Até você está roubando o que eu falo aí, viu? Monteclou de boys E ele está imitando Ele é um imitador Ele é cego Cê manda? Que trato só bonita, hein Cê manda Cê manda Cê manda Cê manda CJ assinando a mão para a cara do Uzi Cê manda Nem necessário Cê manda Ok, eu anjo com você Cê manda Mãs né Mas ouаний Não vem A Ah Vem cá, Uzi. Tem um cara muito burro, hein? Eu bato com todo mundo aqui, ó. Vem, Uzi. Seu burro. Vem, seu japonês burro. Não, não, não é por aqui também não. Não dá pra comprar, não? Você não pode comprar uma propriedade enquanto está em uma missão. Olha o Zecão aqui. O Zecão tá ali, ó. Eu bato, eu bato. Vem lá, o Zecão tá ali. Vem, Uzi. Cara, o Uzi tá brigando com o maluco aí, ó. Deixa eu matar esse cara lá, ó. Ô, cara, tá tirando em mim. Mano, não quero o cara que tá tirando em mim. É tu. Esse cara daí a cu só tem... Uma AK-47, eu quero. Ô, meu Deus. Vem, Uzi. Que cara burro é. Aqui tem a Katana, eu vou pegar a Katana. Tartaruga ninja. Não, agora que eu tô de Tartaruga ninja. Não, mas se eu pegar a Katana, eu vou perder aquela cena. Que o Uzi vai bater a cara na parede. Vai, vai, passa, passa. Ô, seu corno, mano. Porra, a culpa é a minha, Uzi, né? Culpa sua, não. Eu fui inventar de pegar a Katana. Vou pegar a Katana aqui. E a Katana, a Katana, a Katana, a Tartaruga ninja. No GTA Sundress. Ah, mentira, não tá bom aqui também. Ô, final, eu tava indo pra trás, eu tava indo pra trás. Ah, estamos aqui. Essa é a minha. Estranho, essa porta é normalmente... Ei, eu tô... Não, não. Estou perto. Você quer que eu vá, vai, 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 vai. Ah, mano. Uzi. Esse cara tá tão esboitado. Oh, oh, desculpa. Não vi você queimando lá. Davi. Eles não morrem. E as fãs deram as caixas. O cara está perto. Me desculpe. Eu estava muito medo de lutar. Então eu escutou. Não! É um pouco tempo. O V2 me surpreendeu! Corta todos nós! Caralho! Eles viram de novo? Morre! 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 Olha o cara lá! Morre! Olha o cara lá em cima lá! Morre! Morre! E morre! O que é isso? Vamos pegar e comer O que é isso? Você vai fazer mal da hora Aonde está perto? Se usa é morte Deixa eu atirar também Epá 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 sai daqui Sai daqui Enfim Vai atira atira ai A primeira missão dos é fácil demais Leve Use para casa Ai caminha carrinho lento andando que nem um bugadão ganhei cinco mil o bicho ganha dinheiro pra caramba e aí sai 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 aí lá e salvar o jogo e fechar o vídeo por aqui e eu comprei essa missão essa casa que tem que te viu a propriedade computada o que é a segunda casa ficou com a minha casinha toda melhoradinha pá